Bem-vindo gente, bom ter vocês aqui para a gente poder avançar no nosso estudo, seguir com nossas percepções do que é o Yoga através desse texto, tão importante que são os Yoga Sutras de Patanjali. E a minha ideia hoje é fazer um panorama geral desse texto, fazer um panorama que nos coloque em contato com os principais termos que são abordados nos Yoga Sutras de Patanjali. Não é ainda fazer um aprofundamento em nenhum desses termos, mas é que a gente tem uma visão geral do que está presente no texto, quais são os seus conceitos, quais são os seus termos. E que a gente comece hoje, como eu gosto de fazer, que a gente comece a ter o conhecimento e o sabor das palavras que estão presentes nos textos. Que a gente não fique numa interpretação apenas, não é uma apresentação apenas minha aqui. Mas a gente vai ler o texto a partir dessa tradução que eu escolhi para a gente fazer hoje, porque eu gosto de duas traduções em português, essa é uma delas. Na verdade eu gosto de três, mas eu só estou com essa aqui agora, porque eu não estou em São Paulo, então eu só estou com essa. Tenho outras duas comigo aqui em inglês, só que isso vai fazer, dificulta a nossa dinâmica de ficar traduzindo ou ficar usando termos em inglês. Então eu vou usar essa versão de Taimini, versão em português. Gosto também da versão... Não é, Marta? Taís rindo. Gosto também da versão do Roberto de Andrade Martins, que eu já citei aqui na semana passada, mas eu infelizmente não estou com ela aqui, em português. E gosto muito também da tese da Lilian Goumini. Não é um livro, é uma tese que pode ser encontrada, tá? Uma tese da Faculdade de Letras da USP. Pode ser pesquisada, pode ser buscada e pode ser encontrada, baixada em PDF e lida. É uma tradução muito interessante. A Lilian Goumini, professora de sânscrito da Faculdade de Letras da USP. Talvez alguns de vocês até a conheçam. E vamos lá. Então vamos começar fazendo o nosso panorama desse texto. Eu vou desativar um pouco os comentários, porque senão eu me distraio. E daqui a pouco a gente pode ligá-los novamente e ver se ficam questões, tá bom? E eu queria falar a respeito de caminhos. Quais são esses caminhos que o texto apresenta? Porque os Yoga Sutras de Patanjali servem como se fosse um mapa. Patanjali está apresentando um mapa do que é o Yoga e como se atingir esse estado de Yoga. Sendo um mapa, ele dá etapa por etapa, passo a passo, detalhe por detalhe, uma apresentação riquíssima do seu conteúdo. E ele começa dizendo, E ele diz então, isso significa agora, faço a apresentação do Yoga. Nas palavras de timing, vou pegar aqui o texto, para que a gente possa ir vendo quais são as palavras usadas. Ele diz agora uma exposição do Yoga. E meu pai já falou sobre isso na semana passada, então não vou me ater aqui. Mas esse agora nos dá uma sensação de que nos é atual. Não é um texto antigo, de dois mil anos atrás, é agora. Agora que estamos aqui nessa live pelo Instagram em 2020, vamos falar do Yoga. Agora, uma exposição do Yoga. Ah, tá. O professor... Me fugiu o nome dele agora? Como ele chama? Não acredito. Vou ter que ir lembrando ao longo da fala aqui. Caramba, não acredito. Bom, ele diz, portanto agora. Portanto agora. Portanto, agora que estou pronto para esse texto, eu vou entrar nele, será feita uma exposição do que é o Yoga. E aí vem o Sutra 2. E o Sutra 2 nos abre a chave para que a gente entre em três conceitos fundamentais para que a gente possa entender os Yoga Sutras de Patanjali. Professor Colasso, professor Colasso, como eu esqueci o nome dele? Colasso Veras. Tá bom? Professor grande, professor Colasso Veras, que faz uma apresentação belíssima sobre Patanjali. Uma apresentação muito poética sobre Patanjali, sobre o Sankhya. Bom, e aí vem o Sutra mais famoso, o Yogas Chita Vriti Niroda. Nas palavras de Taimini, Yoga é a inibição das modificações da mente. E eu queria citar algumas traduções aqui para vocês. Algumas traduções diferentes. Segundo, a tradução de Taimini é essa. Yoga é a inibição das modificações da mente. Ele usa a palavra mente, ele usa a inibição das modificações. Segundo, a tradução de João Gonçalves. Alguns daqui também certamente conhecem o professor João Gonçalves, do Ashram Urbano, que é formado pelo antigo Instituto Paulista de Sânscrito. E ele diz, Yoga é a suspensão das atividades da mente. Suspensão das atividades da mente. É um pouco diferente disso. Lilian Goumini, que eu acabo de citar, ela diz, Yoga é a supressão dos movimentos da consciência. Reparem que os termos vão mudando. Lilian já não usa mente, ela usa o termo consciência. E vai ficar claro daqui a pouco, porque ela usa o termo consciência, quando a gente for tentar entender o que é chita. Tá bom? Consciência, ela está empregando no termo chita. Bom, e o termo vritti? Então, Thaymini usa modificações, João usa atividades, Lilian usa movimentos. Vamos entender o que são esses vrittis. Bom, aí tem uma tradução de Bangalibaba, comentada com os comentários de Vyaça, e onde ele diz, Yoga é a limitação das operações mentais. Limitação das operações mentais. Edwin Bryant, que tem uma tradução muito boa, uma tradução comentada em inglês, do sanscrito para o inglês. Yoga é a paralisação dos estados mutáveis da mente. Tá bom? Então, são várias formas possíveis de se interpretar, sendo que a maioria delas usa a mente como sendo uma tradução para a chita. Lilian usa consciência, como sendo uma tradução para a chita. Vritti, então aparece como modificações para a Taimini. Vritti aparece como atividades para o João. Movimentos para Lilian. Operações para Bangalibaba. E estados mutáveis para Edwin Bryant. Tá bom? E aí, o Niroda, que é a supressão disso, ou seja, o estado de Yoga, é quando Niroda, acontece, é quando se para, se interrompe esse estado de modificação, de atividade, todas essas traduções da mente ou da consciência. E aí, a gente vai ver inibição, paralisação, limitações, suspensão, supressão, cada um usando uma palavra, mas todas com esse mesmo objetivo. Tá bom? Então, o Yoga é a inibição das modificações da mente. Yogas Chita Vritti Niroda. E, bom, o que é Chita, então? Se a gente vai começar a entrar nos principais conceitos do texto, talvez o grande, principal conceito, um dos principais conceitos, seja a Chita. O que é Chita? E Chita vai ser definido como sendo algo chamado Antakarana. Antakarana é formado por três partes, três membros. E quem assistiu a nossa apresentação de Sankh, aqui, que contou com a participação do Ricardo Balcimeli, vai lembrar que a partir de Purusha e Pracrti, existem desdobramentos. E os primeiros níveis de desdobramento são Budi, Arrancara e Manas. Os três juntos formam esse Antakarana, que significa o instrumento interno, aquilo que o que temos internamente antes de começarem a aparecer os cinco sentidos e as nossas conexões com o mundo exterior. Budi, Arrancara e Manas são instrumentos internos. E Chita é esse conjunto. Chita é formado por Budi, Arrancara e Manas. Budi sendo o nosso intelecto, Arrancara sendo esse senso de individuação, o que nos permite perceber-nos como indivíduos, separados de outros, e Manas sendo a própria mente. Aquela mente que, segundo Sankhya, ela é a nossa, o nosso instrumento que vai nos colocar em contato, traduzindo o que recebemos do contato com o mundo, recebendo dos cinco sentidos, recebendo dos nossos órgãos de locomoção, apreensão, e etc. Órgãos de comunicação com o mundo. Então, Manas não está sendo usado, não é Manas Vriti Neroda, não é a suspensão dos movimentos dessa mente, mas é de Chita. Chita é alguma coisa mais complexa. Chita vai além da mente. Chita envolve o meu senso de individuação, o meu senso de eu, Arrancara, sou, sou algo. Envolve o intelecto, Budi, tá bom? Então, Chita é algo um pouco mais complexo do que a gente pode entender apenas como mente. Muito bem. E o que acontece, então, quando esse estado de Neroda, né, ele toma o seu lugar? Acontece que, então, o praticante se estabelece em sua própria natureza essencial e fundamental. Isso já está dado nos três primeiros sutras, onde ele rapidamente diz, agora vou falar sobre yoga, yoga, Chita Vriti Neroda, inibição das modificações da consciência, da mente, etc. Então, o vidente, que ele usa aqui o vidente, mas significa o praticante, aquele que vê, drastu. Taimini usa o vidente porque a palavra é drastu e drastu tem relação com aquele que vê. Então, o praticante, me parece uma coisa mais adequada, está estabelecido em sua própria natureza essencial e fundamental. Esse é o estado de Neroda, esse é o estado de Chita Vriti Neroda, de inibição das modificações da consciência. Por quê? Porque nos outros estados existe assimilação com as modificações da mente. Bom, então a gente começa a entender o segundo conceito, que é o conceito de Vriti. Então, o que é Vriti? O que Patanjali vai apresentar para a gente a respeito de Vriti, a respeito desses movimentos, a respeito dessas operações mentais, a respeito das atividades da mente, a respeito daquilo que a mente sabemos muito bem sobre mente agitada, sobre mente que não para, onde vão aparecer aquelas metáforas como a mente que parece um macaco que pula de galho em galho. Esses Vriti, eles podem ser maiores, podem ser menores, eles podem se acentuar em alguns momentos, eles podem se reduzir em outros, mas a grande verdade é que estamos o tempo todo em movimentos. não temos como parar a nossa mente. Quantas vezes a gente fala que vai praticar meditação e alguém nos diz, mas eu não consigo fazer meditação, eu não consigo parar a minha mente. Bom, parar a mente é alguma coisa bastante avançada, segundo o Patanjali. parar a mente é o próprio estado de yoga, é samadhi e nós, em geral, digo por mim, estamos bastante longe desse estado de samadhi. Então, estamos nesse caminho de observação. O que são os Vritis? Será que dá para reduzí-los? É claro que não vamos paralisá-los, talvez a gente precise de várias vidas para isso, mas reduzi-los pode ser alguma coisa que nos interesse porque nesse estado nos aproximamos da nossa natureza essencial e fundamental do contrário, ou seja, nos outros estados existe a assimilação, o Vriti está ligado a isso, a assimilação do praticante com as modificações da mente. A assimilação com as modificações da mente. Essas assimilações significa que nós estamos constantemente identificados com essas modificações. E o que são essas modificações? Os klechas vão falar isso muito bem. Essas modificações nos levam a achar que o que existe no mundo está relacionado com esse mundo material. Quando ele vai falar sobre a vidya, essa assimilação das modificações da mente vão nos levar a nos identificarmos com as nossas atividades mentais. Essas assimilações vão fazer-nos com que a gente ache que aquilo, a gente vai chegar lá e falar sobre a vidya, mas aquilo que é mutável, que é material, a gente vai achar que isso são as coisas importantes nas quais a gente deve se identificar e se apegar. Enquanto o Patanj ele vai falar exatamente o contrário. Isso deve ser evitado. Isso é assimilação. E ele vai dizer, então, continuando sobre os vrites, e aqui ele tem uma explicação interessante e bonita a respeito dos vrites. As modificações da mente são de cinco tipos e são, nas palavras de Taimini, dolorosas e não dolorosas. Eu gosto mais de outras palavras aqui. Eu gosto mais de pensar em perturbadoras e não perturbadoras. Então as modificações da mente são de cinco tipos e são perturbadoras ou não perturbadoras. E o que ele quer dizer com isso? Quando ele fala perturbadoras, tanto as modificações agradáveis como as desagradáveis, segundo o Patanj eles são perturbadoras. Porque nos colocam em atividade ou em atividade de atração ou em atividade de repulsa. enquanto que outras são não perturbadoras porque não são neutras. Quando a gente vê alguma coisa e não há uma identificação. Não há uma identificação. Estou vendo agora uma árvore aqui na minha frente. Isso não me causa atração, não me causa repulso. Talvez seja alguma coisa neutra para mim nesse momento. Enquanto há coisas que nos são muito mais fortes, nos carregam nas emoções. Então os vrites apresentados nesse primeiro momento eles estão relacionados com o nosso estado emocional. Aquilo que nos perturba emocionalmente ou aquilo que não nos perturba. E isso está diretamente relacionado com o que nos atrai e o que nos repele. Mas ele vai além e nos diz quais são essas cinco. Essas cinco são conhecimento correto, conhecimento correto, conhecimento errôneo, fantasia, sono e memória. Sono como sono profundo mesmo, não é sonolência. É quando você está no estado de sono profundo e a gente vai pensar nossa, mas conhecimento correto é uma perturbação? Sim, conhecimento correto é uma perturbação. Isso que a gente está fazendo aqui é uma perturbação. Isso que a gente está fazendo aqui está nos gerando titavritis, está nos gerando vrites, está nos gerando movimentos mentais, está gerando a mim porque eu estou falando e me preparei, me gerou vrites por um tempão e agora estou aqui também nessa tentativa de apresentar um texto tão complexo e aí eu fico pensando, mas será que eu vou encontrar as palavras certas? Será que eu tenho conhecimento para isso? Será que as pessoas vão se interessar pelo que eu estou falando? Quer dizer, enquanto eu falo tudo isso passa pela minha cabeça. Isso são vrites. e eu espero que eu esteja transmitindo um conhecimento correto e mesmo assim isso vai gerar vrites para vocês porque vocês estão assimilando e estão pensando e estão tentando entender e identificar, fazer associações com coisas que conhecem desse, que já foram estudadas ou dizendo mas eu não concordo com isso ou talvez eu tenha um outro ponto de vista. Enfim, conhecimento correto provoca vrites. Mas eles são importantes eles são importantes para que quando associados à prática eles possam ir trazendo mais clareza porque Patanjali vai dizer como sendo algo essencial para a Niroda o estado de inibição ou de suspensão desses movimentos. Então a prática tem o seu papel e o conhecimento correto tem muita relação com a prática. Bom, mas por outro lado tem um conhecimento errôneo quando a gente tem uma palavra aqui que pode ser até melhor do que isso que é incongruência. Quando a gente acha que é uma coisa mas na verdade é outra a gente segue um caminho e eu acho que isso já deve ter acontecido com todo mundo comigo já aconteceu. Onde você lê alguma coisa ou ouve alguma coisa de alguém e tem aquilo como uma verdade mas aquilo não casa com as suas experiências. Aquilo não bate com a sua prática aquilo não faz sentido e você persegue um caminho errado até perceber que aquilo estava errado e aí de repente as coisas fazem mais sentido. Bom, fantasia que pode ser entendido como conceitualização como imaginação então isso está nos colocando sempre no futuro fantasia algo que nos coloca no futuro aí ele fala de sono sono profundo o sono profundo é muito interessante o que Patanjali diz na verdade o que Vyasa interpreta porque Patanjali só cita ele não tem comentários a respeito desses versos mas tem uma série de comentadores importantes que vão sendo citados aqui e o principal deles é e o primeiro é Vyasa sobre o sono ele vai dizer que é um estado onde apesar de ser muito parecido com o estado de Tita Vritti Niroda apesar de ser muito parecido com o estado de meditação profunda com o estado de Samadhi é um estado onde não há consciência por não haver consciência não há modificação e quando a gente acorda tudo continua da mesma forma é muito diferente de um estado de iluminação um estado de Samadhi onde quando se volta não dá pra falar acorda porque a pessoa tá ali completamente desperta mas quando se sai desse estado existe uma completa transformação do ser no nosso estado de sono profundo aquele sono onde não há nem sonhos quando a gente acorda a gente continua a mesma pessoa e memória memória que é tudo aquilo que vai nos manter relacionados ao passado então conhecimento correto conhecimento errôneo imaginação que nos coloca no futuro o sono sem sonhos o sono profundo que nos coloca no absoluto vazio temporário e a memória que nos coloca ligados ao passado tudo isso são formas de nos gerar vrites bom e os conhecimentos corretos ele vai dizer são baseados em cognição direta inferência e testemunho cognição direta aquilo que eu aprendo por minha própria conta inferência aquilo que eu deduzo aquilo que eu deduzo então a lógica existem sistemas baseados na lógica se isso é assim então isso também é assim e vai se fazendo deduções se isso então aquilo isso é inferência ou testemunho por se dar se deparar com um determinado um determinado conhecimento bom e vai dizer que conhecimento errôneo é uma concepção falsa de uma coisa cuja forma real não corresponde a tal concepção errada enfim ele vai dizer sobre esses cinco não nos cabe muito nesse nosso momento agora entrar em detalhes a respeito deles então assim Patanjali define o que é vrti o que são esses movimentos da consciência explicando cada um desses cinco tipos de modificações da mente tá bom cinco tipos de coisas que podem ser perturbadoras ou não perturbadoras vai depender do estado de cada pessoa bom mas aí eu volto e resgato lá o verso 3 o sutra 3 onde ele fala então o praticante está estabelecido em sua própria natureza essencial e fundamental logo depois ele vai explicar todos esses vrits para que depois no sutra 12 ele diga a sua supressão ou seja a supressão dessas modificações da mente da consciência é obtida pela prática persistente e pelo desapego o famoso de neroda se atinge pela prática persistente e pelo desapego e aí ele vai dizer a biaça que é a prática é o esforço para permanecer firmemente estabelecido nesse estado então não é qualquer tipo de prática mas é o esforço para se permanecer firmemente estabelecido nesse estado que estado o estado mental o estado de chita vritsi niroda lembre-se que o Patanjali está apresentando o texto dele como se fosse do fim para o começo ele apresenta primeiro que yoga é o estado de samadhi e ele fala que nesse estado o praticante está estabelecido na sua verdadeira natureza do contrário ele está identificado com as modificações da consciência que são de cinco tipos e a supressão dessas modificações é obtida pela prática persistente e pelo desapego ele não está apresentando aqui ainda qual tipo de prática ele não está dando um passo a passo dessa prática ele está dizendo que a prática a biaça esse estado de prática persistente é o esforço para manter-se firmemente estabelecido nesse estado de samadhi nesse estado de chita vritti niroda e que a biaça torna-se firmemente estabelecido pela prática por longo tempo sem interrupção e com reverente devoção por longo tempo sem interrupção e com reverente devoção e a gente vai poder entender um pouco melhor para frente o que ele quer dizer com isso e vairáguia o desapego ele vai dizer aqui a consciência de perfeito domínio dos desejos no caso de alguém que tenha deixado de ansiar por objetos vistos ou não vistos é vairáguia então o desapego na visão dele é a consciência do perfeito domínio dos desejos consciência do perfeito domínio dos desejos seja por objetos vistos ou não vistos deixando de ansiar por esses objetos sejam eles vistos ou não vistos ou seja sejam eles materiais ou imateriais lá no capítulo 3 dos Yoga Sutras Patanje ele vai falar sobre os poderes sobre Vibhuti o nome do texto do capítulo é Vibhuti Pada e esses poderes aparentemente milagrosos obtidos conquistados pela prática Patanje ele vai dizer mesmo esses devem ser fruto do desapego deve-se desapegar até mesmo desses poderes para que possa se ter êxito na prática se não pode ser que você volte tudo para trás é o que ele vai dizer muito bem então eu falei por enquanto de três conceitos fundamentais eu falei do conceito de Tita como sendo esse nosso órgão interno esse nosso instrumento interno que talvez ele possa ser compreendido um pouco além do que é a mente ele inclui o nosso intelecto ele inclui o nosso senso de individuação tá Budi arrancara imanas a gente falou sobre os Vritis então o que são Vritis que são essas modificações da consciência podem ser perturbadoras ou não perturbadoras ou neutras e que elas são de cinco tipos e que Niroda é obtido pela prática e pelo desapego Niroda é usado então para se aniquilar esses movimentos mas ele vai além nos dizendo sobre desapego este é o mais elevado Vairagya no qual devido ao percebimento do Purusha cessa o mais leve desejo pelos Gunas então se lembrem o que eram os Gunas Sattva Rajas e Tamas Sattva como sendo o equilíbrio como sendo a pureza Rajas como sendo o movimento atividade e Tamas como sendo a inércia como sendo o torpor a inatividade e esse Sutra é muito importante para que a gente possa entender o que é esse estado de Chita Vriti Niroda na tradução de Vyasa na tradução comentada nos comentários de Vyasa e na tradução de Bangalibaba eu vou dizer como como Vyasa apresenta passo a passo que é esse estado de Chita Vriti Niroda ele vai dizer o seguinte o intelecto quando o intelecto é Budi Budi que vimos o intelecto quando combinado com Rádias e Tamas se torna amante de poder e objetos sensitivos então Rádias e Tamas o intelecto é sátva o intelecto é equilíbrio ele é pureza ele é luminosidade quando ele se identifica com Rádias e Tamas ele vai se tornar amante de poder e objetos sensitivos o mesmo intelecto combinado com a inércia Tamas ele se torna desejoso de mérito perde conhecimento e desapego e perde desapego então ele se torna desejoso de mérito se perde conhecimento e perde desapego com o véu da ignorância destruído e misturado com Rádias segue seu próprio mérito conhecimento desapego e poder ou seja o intelecto ele se identifica com Tamas ele se torna desejoso de mérito perde conhecimento e perde desapego quando ele se identifica com Rádias Rádias toma o espaço de Tamas coloca movimento atividade e aí ele segue o seu próprio mérito seu próprio conhecimento desapego e poder mas quando ele se livra da atividade da impureza vinda da atividade de Rádias ele fica estabelecido em si mesmo o próprio intelecto revelando a sua distinção de Purusha Budi é diferente de Purusha isso é uma afirmação que é importante nos Yoga Sutras Budi reflete Purusha mas é distinto perceber essa distinção de Purusha é um salto muito importante o primeiro dos Kleshas ignorância Vidya vai nos dizer que ignorância é achar que Budi é Purusha que o nosso intelecto é esse aspecto supremo Bom Purusha é imutável imóvel puro e infinito ao passo que Budi é produto de energias portanto é oposto ao Purusha a cognição dessa distinção é a revelação intelectual após isso a mente insatisfeita limita com esse estado até essa revelação limita essa revelação e se torna combinada com a última potência habitual esse é o Samadhi sem semente bom enfim o que eu gostaria de dizer em relação a essa interpretação é que os nossos estados eles são identificados com essas energias pradhas de atividade e tamas de inatividade e essas energias elas precisam ir sendo limpadas de certa forma para que se sobressaia a sattva e Budi com clareza quando sobressai esse Budi é que Budi pode tomar consciência de que não é Purusha não sou Purusha e aí se dá esse último salto vamos seguindo bom então o que é Tita Vriti Niroda isso é o estado de Samadhi tendo falado então de Niroda Patanjali vai entrar no estado de Samadhi onde ele vai dizer Sampradnata Samadhi é aquele que é acompanhado por raciocínio reflexão bem-aventurança e sentido de puro ser Sampradnata Samadhi um tipo de Samadhi mas ele vai falar sobre o outro tipo a impressão remanescente que perdura na mente com a supressão do Pratyaya após a prática anterior é a outra isto é a Sampradnata Samadhi então existe Sampradnata Samadhi a Sampradnata Samadhi dois tipos de Samadhi e ele vai dizer vários sutras a respeito disso tá que não nos cabe entrar nesse momento sobre essa parte altamente complexa então se a gente quer ter uma leitura complexa a respeito dos Yoga Sutras de Patanjana a gente fica lendo sobre esses tipos de Samadhi quais são as suas distinções quais são as suas naturezas de alguma coisa que é muito pouco reconhecível por nós e aí a gente tá girando Vritsis o importante é que a gente possa ir reconhecendo aquilo que possa ter um senso prático mas ele vai dizer no Sutra 21 está mais perto Samadhi está mais perto para aqueles cujo desejo pelo Samadhi é intensamente forte tá o desejo por Samadhi é intensamente forte aquilo que move coloca em busca de e no Sutra 29 vai dizer que é daí que resulta o desaparecimento dos obstáculos e a orientação da consciência para o interior tá os obstáculos aquilo que nos coloca para fora esses obstáculos são doença doença languidez dúvida negligência preguiça mundanalidade ilusão não conquista de um estágio instabilidade estes são nove estados que causam distração são nove obstáculos que causam distração da mente e ele vai dizer que dor desespero nervosismo e respiração difícil são sintomas de uma condição mental dominada por distrações então esses estados nos causam né esses obstáculos nos causam distrações são obstáculos para o caminho do samadhi mas que esses estados né eles existem sintomas como dor desespero nervosismo respiração difícil sintomas de uma condição mental dominada por distrações e aí ele vai dizer então que o caminho para isso é para remover esses obstáculos a prática constante de uma verdade ou princípio bom enfim existe toda uma questão de caminhos corretos onde vão ser faladas sobre atitudes e esse é um sutra muito bonito a mente torna-se clara pelo cultivo de atitudes de cordialidade compaixão alegria e indiferença diante da felicidade miséria virtude e vício respectivamente né a mente torna-se clara isso faz parte do caminho ao samadhi e aqui ele vai dizer também no primeiro capítulo ainda ou pela expiração e retenção da respiração tá ou pela expiração e retenção da respiração isso já é um prenúncio do que vai ser dito em pranayamas lá no capítulo 2 né colocando a prática respiratória como sendo essa grande ponte de acesso né aos nossos estados mentais de controle dos nossos estados mentais e aí tem um sutra até razoavelmente engraçado que ele coloca aqui no número 39 ou pela meditação que se desejar dhyanadva ou pela meditação que se desejar faz a que você quiser tem um outro conceito relevante para que a gente possa ir fechando esse nosso primeiro capítulo tá estamos no primeiro capítulo ainda dos yoga sutras que é o conceito de Ishvara que eu imagino que alguns de vocês já tenham ouvido Ishvara essa palavra aparece três vezes nos yoga sutras de Patanjali Ishvara Pranidhana Ishvara Pranidhana o sutra 23 do capítulo 1 e aqui ele fala desse sutra como se fosse uma forma de cortar caminho como se fosse um corta caminho quando ele está lá apresentando os tipos de samadhi ele vai dizer você pode obter tudo isso também pela autoentrega a Deus traduzido como Deus aqui por Taimene mas talvez Deus não seja a melhor palavra porque ele vai apresentar aqui o que significa esse Purusha esse Purusha não esse Ishvara e Ishvara não é alguma coisa que se pareça com um Deus da nossa cultura tá ele apresenta então esse conceito de Ishvara essa autoentrega ao supremo ou alguma divindade ou alguma entidade superior como sendo um corta caminho para o samadhi e aí ele vai dizer que Ishvara é um Purusha particular que é incólume às aflições da vida às ações aos resultados e impressões produzidos por essas ações ou seja é um tipo específico de Purusha nele está o limite mais elevado da onisciência não estando não está condicionado pelo tempo ele é instrutor até mesmo dos antigos então ele não está condicionado pelo tempo e vai dizer aqui que sua designação é On esse é o som de Ishvara sua designação é On muito bem então a gente chega assim ao entendimento razoavelmente abrangente e é impressionante onde eu achei que a gente ia conseguir passar por muitos outros conceitos mas não é melhor que a gente pare por aqui hoje para que a gente entre no próximo capítulo capítulo 2 a partir da semana que vem e o capítulo 2 começa com algo chamado Kriya Yoga então vai começar dizendo Tapa Svadhyaya e Ishvara Pranidhana Kriya Yoga está ali de novo Ishvara Pranidhana austeridade autoestudo e entrega a Ishvara constituem o Yoga preliminar nas palavras de Taimini o Kriya Yoga aquilo que deve ser feito as ações a ação que deve ser feita antes por que? porque Kriya Yoga é praticado para atenuar os Kriya Yoga e produzir o Samadhi bom e aí vem todo o segundo capítulo começando a partir daí com a teoria dos Kriya Yoga então no nosso próximo encontro a ideia é que a gente estude o que é esse Kriya Yoga o que são os Kleshas o que é o caminho de oito passos o Ashtanga Yoga apresentado por Patanjali que a gente entenda especificamente dentro desses oito passos o que é Samyama os últimos três Dara, Nadiana e Samadhi formam algo muito importante chamado Samyama e a partir desse Samyama dessa aplicação de Dara, Nadiana e Samadhi que se obtém os famosos Vibhutsis os poderes e que poderes são esses e para que eles servem para que se obtenha o êxito nesse caminho proposto por Patanjali até que se atinja o estado de Kaivalya terminando no quarto capítulo com o Kaivalya Pada o capítulo de Kaivalya eu vou deixar aqui comentários ativados um instante caso alguém tenha alguma pergunta existe uma pergunta aqui como desejar o Samadhi se temos que ter desapego então essa é uma pergunta interessante como aqueles também é uma questão bastante curiosa o Samadhi ele está mais perto daqueles que o desejam e quando a gente lê essa palavra desejo é um tipo de desejo diferente do nosso desejo pelas coisas do mundo é um tipo de desejo diferente pelas coisas do mundo é um tipo de determinação é um desejo mais próprio da determinação é um desejo mais relacionado com a palavra tapas a palavra tapas ela não não é só austeridade a palavra tapas também significa um desejo ardente lembrando que seu sentido literal é aquecimento calor por fricção isso também tem relação com um desejo ardente aquilo que se propõe a prática a prática do yoga ela deve ser feita com desejo nesse sentido porque é preciso que se coloque todo o seu ser ali se você não tiver um desejo intenso um desejo o maior desejo que você puder ter você não vai conseguir colocar a sua o seu ser por completo naquilo é nesse sentido que o desejo é importante bicho que difícil estou desenhando conjuntos manda esses conjuntos Suzana depois eu já fiz esquemas já coloquei flechinha eu acho que tem várias formas legais a gente entendendo o texto ou pelo menos aquilo que faz sentido para a gente entender agora para que não fique um conhecimento inútil a autoentrega tem um teor devocional segundo Patanje ele tem segundo Patanje ele tem um teor devocional essa entrega a Ishvara tem um caráter de fé tem um caráter de devoção sim apesar de não ser um um deus uma divindade onde o devocional está relacionado a uma divindade mas ele tem esse aspecto de devoção no sentido de fé e segundo o Patanje aqui no texto isso é uma forma de encurtar um caminho se você tem fé se você tem essa autoentrega você simplifica os caminhos está no Youtube estará mapa mental vira um grande rascunho o que mais gente Gabi então tá vamos para a nossa prática de meditação bom eu falei dos Gunas esses Gunas são Sattva Rajas e Tamas então deixe os olhos fechados vá procurando assumir uma postura de costas retas e a gente vai procurar fazer uma meditação observando os aspectos de Sattva Rajas e Tamas no nosso corpo na nossa mente no estado emocional tá em nós no nosso ser e observe como tá sua mente agora qual é a sua natureza com Dirádias tá relacionado com atividade movimento vigor calor Gradias move e Tamas tá relacionado com não movimento inércia parado peso escuridão e procure identificar aspectos de irádias e Tamas na sua mente nos pensamentos que surgem e na relação que existe dessas energias dessas atividades com nossos estados emocionais ansiedade raiva isso tudo nos colocando nos colocando no sentido de irádias quando irádias domina nossos estados mentais e emocionais depressão gula preguiça quando Tamas domina os nossos estados mentais e emocionais e a gente não precisa ir para situações tão extremas para perceber esses estados basta que a gente se lembre da preguiça que teve quando toca o despertador naquele momento era um predomínio de Tamas basta que a gente se lembre da irritação que teve quando alguém falou alguma coisa que não gostou ou que viu algo na televisão e passou a ter predomínio de irádias e que na hora do almoço exagerou e esse é um estado com predomínio de Tamas algo que te coloca em inércia e assim a gente vai passando de predomínio de irádias para Tamas de Tamas para Arádias e talvez em poucos momentos do nosso dia a gente fique estabelecidos no estado de Sátua será que é possível que você tenha o reconhecimento a referência de algum momento do dia em que esteve em predomínio de Sátua e muitas vezes mesmo nas nossas práticas de Yoga é comum que a gente fique alternando entre Tamas Irádias ou uma prática com excesso de movimentos que não nos tira da agitação normal do dia a dia ou numa prática que cai numa total inércia onde inércia não quer dizer só parado mas inércia quer dizer que também você faz as coisas sem consciência você continua um carro em inércia é um carro que continua se movimentando mas sem ninguém dirigindo ele vai por inércia será que a nossa prática vai sendo feita também por inércia e não há total consciência daquilo que é feito e talvez haja alguns pequenos instantes dentro das nossas práticas onde a gente possa perceber aquele instante aquele pequeno momento aquele breve momento onde parece que algo se torna claro isso não seriamente acontece só nas práticas do yoga isso acontece em vários momentos que a gente pode se lembrar como quando vê uma paisagem muito bonita onde a gente vai procurando retomar esses pequenos instantes dessas descobertas desses momentos que nos colocam no estado de se sentir vivo mas não vivo com agitação que é o que irades nos faz mas vivo num estado de contemplação como quando você vê uma paisagem muito bonita como quando você vê uma obra de arte como quando você se depara com uma fala um filme uma música enfim uma criança um animal qualquer coisa que te desperte um instante um momento onde você não está sob domínio das atividades nem sob domínio das inatividades onde você está completamente desperto mas desperto em contemplação e por alguns minutos procure se sustentar ou se estabelecer ou se recordar e manter esse estado procure se identificar com esse estado de sátua através das referências que já teve dele será que dá para sustentar esse estado ou será que radias e tamas voltam a ficar se alternando nesse nesse predomínio dinâmico entre um e outro será que dá para manter um estado de sátua por algum tempo indo mostrar as as Amém. E perceba que uma prática de meditação é feita de pequenos momentos. Ela não é contínua. A meditação não tem continuidade. A meditação é feita de pequenos fragmentos de instantes. Onde há predomínio de sátua. Onde há contemplação. Nos outros momentos estamos tentando. Procure identificar quando esses pequenos momentos, esses pequenos instantes acontecem. Vamos Kevin Owens. Vamos lá. E aí, pouco a pouco, vai fazendo respirações um pouco mais para fora. Vai fazendo pequenos movimentos. Quando puder, vai abrindo os olhos. E eu agradeço fazer esse retorno. Eu reforço um convite que eu tenho feito nessa semana, onde, nesse final de semana, agora, eu dou um curso de pranayamas, uma visão introdutória, mas não por isso menos aprofundada, onde a gente aborda os conceitos de prana, procura sentir esses conceitos dentro do corpo, e onde a gente aborda essa teoria dos corpos, o que é a nossa estrutura, e o que são os corpos de prana, das nossas funções vitais. Então, é um curso de pranayamas, que é sábado e domingo, das nove ao meio de meio. Quem se interessar, pode me procurar. E que, terças e quintas, continuamos com as nossas práticas coletivas, práticas coletivas, cada dia com uma postura. Então, apareçam na quinta-feira, teremos uma nova postura. Para quem perdeu a de hoje, foi Matsya, Sanal Peixe, e está lá já disponível no YouTube, se não me engano, se não está aqui no IGTV ainda. Tá bom? Então, eu agradeço muito a participação de vocês, e continuamos nos vendo por aqui. Mandem suas impressões e perguntas. Tá bom? Beijo grande, boa noite, e até a próxima.